Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que eu queira te roubar o coração, meu capitão. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que eu queira te roubar o coração, meu homem. É um temido, cada macho é pior que um dia, acho justo ser um lampião no setão. Mas quando eu me achego e dou um cheiro, ele treme feito para, escorrega e cai no chão. Por isso, lampe, 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 eu já roubei seu coração. Oi, lampe, 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 eu já roubei seu coração. Eu cuiro até picada envenenada, viro cobra cascadeu na minha boca, o veneno é o léu. Mas quando o cangue é seu, fico lino, chega até o marocino, eu vou parar no beleléu. Lampe, 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 eu já roubei seu coração. Por isso, lampe, 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 eu já roubei seu coração. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que eu queira te roubar o coração, meu capitão. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que eu queira te roubar o coração. Assim é o temido, cabra, machuzeiro, lampião do sertão. Mas quando eu me achego e dou um cheiro, ele treme feito paraíso, correga e cai no chão, por isso, lampe, 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 é lampe, 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 eu já roubei seu coração. Por isso, lampe, 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 eu já roubei seu coração. Eu curo até picada, envenenada, viro cobra, cascavel na minha boca, o veneno é mel. Mas quando o canga ser o vidulino, chega até o seu alucino, eu vou parar no peleléu. Por isso, lampe, 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 eu já roubei seu coração. Por isso, lampe, 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 eu já roubei seu coração. Amor, lampe, 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 lampe Obrigado.